Blackflop Blackflop Und Oliver �� . BOOOO. BOLA proste Pua gente pessoal daх? Selbsttiam nobzinho de Minecraft Herric bununuria Minigames e hoje voltámos aqui a jogar football mas eu hoje trouxe aqui, olha, Puta de juntamento MANCO Sim, anda lá E o E hoje vamos jogar futebol só, vamos jogar futebol e eu sou o cabeça de melão por isso vamos ver como é que isto corre Waiting for game to start malta, isto é muito fixe, já cheguei a gravar isto de uma vez Isto basicamente é marcar naquela baliza e eles marcar nesta, nós somos todos da mesma baliza por isso E da mesma equipa, é igual mas ainda não começou, quero ver isto a fazer isto mas é quando o jogo começar Pessoal se vocês gostam do minigame de Minecraft esquece já aquele mega like que estão mostrando Estás a chegar aí aos 5 mil likes neste minigame desde já, muito obrigado a todos pela fantástica apoio E vamos lá meus amigos, espero bem ganhar Porque é para isso que se joga normalmente, para ganhar não é, 5 contra 5 siga lá Bora Jamie vai a baliza para agarrar as minhas bolas, olha a bolinha, bora já, começou, começou, começou Onde é que se mata, onde? Do lado esquerdo, começou, oi, salta Tiago, gol deles, gol deles, ai boa defesa, quem foi? Foi Jamie, é isso, Jamie é isso, eu disse que ele apanhar as bolas era bom, bora, bora, bora Olha lá, ui, ui, olha o Tiago Oski, boa boa, oh it, mete ele lá dentro, não é, ixi, eras tu it, eras, é o que eu disse Eu disse mesmo que ele era pé manco, bora, manda para frente, não Jamie não Não, tira, não Tira, não Oh Jamie, eu estou dos sais da baliza Oh pá, então sim Olha, olha, puta de golo meu, olha Oh, oh my god, puta de golo mano Ai, caga nisso, caga nisso Puta de golo, puta de golo, nem digo mais nada Rapaz Tá feito o jogo para mim Ui, cuidado, segura, segura, isso, eu estou aqui na baliza, bora Olha eu a correr como se fosse amanhã Ui, 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 defende, defende, defende Jamie, manda para frente, manda para frente, manda para frente, manda para frente Calma, 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 olha eu a fazer a finta ver É a grande finta, mano, sem dú- Oi, o que aconteceu? Ah, foi o respawn de bola Cuidado, baliza Chutar é lado esquerdo, é só o lado esquerdo chutar e para chaltar com o espaço Olha, olha, olha Olha, olha Mano, esquece, esquece Este há gosto para marcar de longe é fudido, gajo Gajo para marcar de longe é fudido Já marquei dois golinhos, vamos para o Etric Bora, cruza, cruza Isso Ui, oposto Ui, ui, olha a recarga Caraces, mano Vai, vai, cuidado, cuidado É a primeira vez que eu vejo uma coisa redonda no Minecraft Bora, cuidado Ui, 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 pera, vou tirar, vou tirar Para frente, isso, bola para frente Bora, está lá na frente, cuidado Ui, cuidado, cuidado Boa, boa Boa, boa Dejamos aqui apanhar bolas desde 1929 Olha aí, olha aí no meio, cuidado que eles vão rematar Ai, ai, ai Cagando a golo, cagando a golo, mano Foda-se Bora, bora, não há três dois, faltam dois minutos, pessoal Bora, temos que dar o comeback Ui, 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 cuidado aí, cuidado aí Boa Boa, bola para frente Ui, 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 está bom, está bom Ui, ui Não, 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 perigo Ai, ganda a golo, ganda a golo que vai ser Não vai ser nada Pumba Isso, tirar a bola daqui, bora lá, caralha As três dois Pumba Bora, bora, bora para frente Ui, vai ser golo Não, defende, defende Não, mano, esse gays joga totes, o Leicester Ou o cara que eu fudo Olha, olha direta Olha, olha Ah, mano Defende, defende, Jamie Defende, Jamie Defende, Jamie Sim, ou estamos 5 contra 4 Não, estamos 4 contra 4, até Já vazaram 2 Ui, que anda remate Ui, gol, 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 gol Esquece, mano, só eu é que marco também Vocês estão a fazer o quê? Chamei-vos para quê? Ah, então defende, 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 defende Defende, defende Ah, mãe, estes gays fazem grande remate Bora, caralha, está com a 3, caraças, não desistam Bora, bora, isso Não, não, não Foda-se, caralha Ui, perigoso, perigoso, perigoso Defende, defende, caraças Bora, estamos 4 contra 3 Estamos 4 contra 3 Bora, não, não Foda-se, caralha Mano, esse Ratcher boy Acho que foi o gays que marcou os golos todos deles Será? Não, não Bora, manda, manda 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 Isso Ei, vamos, olha Oh, Itz, marca Itz Oh, Itz, falhas, ganda pato, esquece Ah, ah, ah Está a ver, está a ver Olha, falta 30 segundos, Zés Bora, mais um, mais um Só mais um Defendi, defendi Com uma sorte do caralho, mas defendi Ui Defendi-me a bola ao ângulo Ui, defende, defende Boa Bora, bora Atacar com tudo, atacar com tudo 10 segundos Bora Ei, não, não Cruza, cruza, manda Manda para frente, manda para frente Não Não Foda-se, vou marcar na nossa, Atonk, se afoda Não, isso também não Ei, não, cara 4-5 Não, mano Fonix A sério Caraças Caraças Ah, mano Caraças Para lá, pessoal Marquei 3 golos, mesmo assim Perdemos 4-5 Foi mal, foi mal Vamos agora fazer aqui Já estamos aqui nos aquecimentos Nos aquecimentos Oh, Atavas Será que estamos na mesma equipa? Deixa eu ver Estás na outra equipa, Itz Olha, Itz Olha, Itz Vai ganhar Oh, Jamie O Itz está na outra equipa Tá Ah, isso é assim, é random Bora, Itz É para tu veres que é bom Bora, é para tu veres Tu vais ver agora, moço Rapaz 5 segundos Para começar Bora Caralho, siga lá Jagoski Jagoski Tum, tum Olha, já começou Já começou Olha o primeiro golo dele já, não Ui Primeiro golo deles Aí está Uri Nasser É, Itz Põe-te a olhar de lado Põe Mas toda a tua à final És E o Jamie Também Toda a vermelha Já, olha o calhaste Nice, nice Pessoal Pessoal, não liguem Mas o Itz está de lado Na web Eu não sei porque é Mas ele agora para jogar Olha para o Tecra Ganda golo Ganda golo Ganda golo Mas foi, ganda golo Oh Itz, o que é que tu agora Olhas para esse Tecra Porque eu troquei as bonitas Ei, mas Chica vai pôr-te para gravar Estás tipo de lado Yeah Ainda vai Gol Oh mano, esses caras... Esses caras jogam muito ótimo Foi o Racher Boy outra vez mesmo Esses caras jogam bem Aposto que eles estão aqui todo dia mesmo Os caras jogam bem mesmo E ai, eles jogam bem mesmo Olha a bola bubada Dá por todo que é pesada Mano, olha... Já jogaram mais vezes que nós Mas isto é bem da fixe Mas quem? Isto está bem fixe Isso... Ui, gol deles Isto está 4-0 Bora lá pessoal Rumo ao 10-0 Siga lá Está mais direito ou Tiago? Está, está É só mexer-te com o vitor Estava muito pescado Está mal Já dá pouco Mano, isto eu tenho que admitir Que está complicado para nós Eu queria-me rir e era a Claude a jogar isto Mano, mas eles jogam boé Nós estamos a calhar sempre contra os mesmos games Eles jogam boé Deve ser os únicos também que jogam isto Ai Jesus Eles quando começam a boar Eu cago-me todo O problema é que eles já marcaram 4 Nós 0 Mano, pelo menos já nos marcaram 1 Queres ver? Olha, 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 olha Ai, ai 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 Vai Tiago Ski Não deu Goal dele Olha, bicho, bicho, bicho Aquele que és a boar, mano, esquece Eles quando... Olha, golo, golo, golo Olha a aposta Oh meu Deus Flicas no espaço 3 vezes E tu saltas assim Não, isso é 2 vezes É 2 É o site normal Não, é 3 Eu só preciso de 2 Eu só preciso de 2 Ai mano, esquece Não vale a pena Não vale a pena Bandeirinha branca para estes gajos Não vale a pena Não vale a pena 5 zekos Aquele... Aquele rest... O Etcher Boy É o cara que o foda Joga de carassas, mano É que isto não é propriamente assim A cena mais fácil do mundo Foi não Foda-se Gana defesa A cara aças Defesas até fazemos Olha, puta de golo mano Esquece olha Tu viste aquilo Meu Que isto? Mano Estes gajos são explosões de futebol No Minecraft Mano esquece Tu viste aquele Não eu não vi aquele gol Olha para isto Ah mãe esquece Eu não vou jogar mais Eu vou ficar a olhar só Eu vou ficar a olhar só Não vou ficar Mano estes gays jogam mesmo muito Estou a falar a sério Grandes pontapés que eles fazem no ar Nossa senhora Peço ao livro e ao Benji O Benji é o guarda-redes E então Fazia grandes remotes Tiago Mete lá de dentro Lá de dentro Tiago Foda-se Aí está Oh mano Putece-me dar alta F4 direto Fónix Se apanharmos estes gays a seguir Boziá mano Sério que nenhum golinho Nenhum Pois já há bocado marquei 3 Não posso marcar sempre Aí E manda a dica para o Jamie Apareceu 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 Mas o seu guarda-redes É ele dá sempre essa desculpa Sim Eu me percebo Pronto GG pessoal foi rinido este Por acaso foi bastante rinido Olha lá pessoal nós agora vamos para o terceiro jogo Até agora não ganhamos nenhum Mas é agora Agora vou ficar eu e o Jamie na baliza Tem que ser É segunda Toma Vai agora ficamos aqui dois na baliza Caralho Vou segurar bem essas bolas Não é melhor eu e ficar com o 8 É que eu espero do 8 para marcar o golo É o que eu digo aqui o range é meio foda Tu às vezes não sabes como é que vai agitar Porque pareceu ela está mesmo ali Bora lá Nós vamos fazer recuperação Que eu sei Mano esquece Estes gajos Devem passar a puta da tarde toda A jogar esta merda Como é que é possível Aqueles remates mano Os gajos devem ser mesmo coladões Nisto meu Só pode Só pode Eu mandei para a frente Ela é que foi para trás Olha o gol na nossa Dos gajos E que eu estou com o Alviz Que foi o último a tocar Fonix Mano eu não sei como é que eles fazem Aqueles remates torcinocas Olha a baliza Está aberta Pimba Ai que sorte Mano Mas só foi dar o tapete de baliza Mano Mano é bem foda Eu não sei como é que eles fazem Aqueles Aqueles truques todos Tira daí caralho Alô Este é isso Vamos lá Caraças Gol dos gajos outra vez Eu vi Quer dizer Nem é o It Está a marcar Não Ele é o último A tocar na bola Antes dela entrar Eu vim dizer Bora remata Mano como é que eles rematam Um totil de longe Olha o Thiago Oscar Aí está Estás a ver Os nossos golos todos Foram eles que marcaram Olha Aí está Outro golo Ei não contou como golo Oh Eles estão a fazer merda Tipo Estão a marcar na própria Eu acho que os gajos estão a trolar Não é só assim por acaso Eles viram que o guarda-redes era fodido Olha 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 Rapaz Não precisa chegar à beira da bola para a Itália Para ir à Itália? Não é longe Olha Olha Mas já não saiu o range Nada disso Também não Mas para dar clica Ok Mas estamos a ganhar este jogo Só disse Já é bom Já é quase um milagre Mas já é bom Isso Bola para a frente Está aqui muita gente Uh E granda golo Que eu marquei há bocado Não viram? Ai Jesus Que defesa Moço Golo 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 Não Ok Vai vai caraças Não tem o meu bandeiro a Portugal Não Ui peraí Onde é que está a bola? Na pilhota Na pilhota A pilhota está A pilhota Está ninguém na baliza Significa bola Eles estão a trolar O gajos marcou mesmo na própria Se você está contento Eles estão a trolar Eles viram que Tiago Oscar era muito bom A avançada aqui Vai lá Pelo menos ganhamos um Pessoal Já não é mal Dois Um Que dois Primeiro perdemos Uns cinco Quatro Poua bola da puta Mano esquece Eu tento fazer aqueles remates Artísticos Com duplas piruetas Não dá Que defesa Viste GG Vamos ganhar um jogo Oh meu Deus Pessoal Vamos terminar isto em grande A ganhar um jogo Yes Caralho Ganhamos um jogo GG Kip É bem É bem Jamie Disse quem bem Despeçam-se Tchau Pessoal Espero que vocês tenham gostado Três jogos Ganhámos no último Claro que já estávamos a crescer mais Sabem como é que é Este jogo está bem engraçado Por acaso Mas tem que se treinar um bocadinho Digamos tipo As hitboxes Por aí fora De resto Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Mega like só Fiquem bem Até logo Ok Boa Boa